Porque eu vou anunciar a Miss Brasil World 2013. Ela nos representará no maior concurso de beleza do planeta. O Miss World 2013 que acontece em Bali, na Indonésia. Será a Miss Alagoas? Será a Miss Ilha dos Lobos? Será a Miss Rio de Janeiro? Ou será a Miss Rio Grande do Sul? A Miss Brasil World 2013. É a Miss! Ilha dos Lobos! Parabéns, Sainte-Claire-Franc. Miss Brasil World 2013. Magnificent! Oh, oh! Magnificent! I was born, I was born to be with you. In the space and time, after that. And ever after, I haven't had a clue. I was born, I was born to be with you. I was born, I was born to be with you. I was born to be with you. In the space and time, until you are born, I will be with you. Palavras de St. Clair France, como Miss Brasil World 2013. Eu quero primeiramente agradecer, agradecer a Deus, agradecer a todos que colaboraram para eu chegar até aqui, agradecer a todos os jurados, a todas as pessoas que me apoiaram e dizer que eu não vou decepcionar, que eu vou representar muito bem o nosso povo brasileiro e mostrar que mulher brasileira tem garra, tem postura e que vai trazer para o Brasil o título de Miss World. Parabéns, St. Clair! Parabéns!